Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, eu tô no canal do Blaze. Olá, antes de reagir, gostaria de falar, eu nunca vi uma comunidade tão unida, vamos dizer assim, né? Tão unida quanto a comunidade de rap geek, ou rap anime, ou foda-se do jeito que você bem entender. Mano, entra em um, tipo uma música de rap qualquer, de uma música qualquer que você gosta de rap anime, você vai perceber que tem 20, 10, 30 youtubers que fazem, grandes ou pequenos que fazem rap anime, e tão lá comentando, tão lá, tipo, apoiando. É uma coisa fantástica de se ver, e aí você fica, meu Deus, será que a minha comunidade muitas vezes tem isso? Não, não tem. E uma vez eu comentei com outro youtuber, eu disse, por que a comunidade de reações é a comunidade que menos, sabe? Se apoia. Eu sei, a gente faz vídeo reagindo, mas, epa, entre aspas, nós partilhamos conteúdo também, criamos conteúdo, talvez, mas eu acho que entre nós não há aquela símbiose. Aproveitei, porque vamos falar do Kenel. Não sei quem é, mas parece o Lucifer dos demônios. Agora que falei nele. Vazio era o que achavam do universo, o abismo, nele sempre teve algo que eu quero. Ok. E vingança. Como sempre. É. Tenho o meu dedo, meu dedo. Uau Restauração O fim tá próximo É o fim Vem filho WTF Esse cara é um demônio da porra Mas Ele vai aparecer Aonde Esse que eu tô a me perguntar Homem-Aranha Num filme do Venom No Planeta Terra Caramba Ao nada A Inexistência Como o filho do Eddie Brock Sim, por isso que na música do Do Okabe É terra de luz Não sei em que sequência os vídeos vão sair Mas deixa eu ajudar aqui na compreensão Há uma música do Okabe Que ele fala Fala do Venom Se não fala do Venom Fala do Anti-Venom O que que acontece? Ele fala Do Filho do Do Eddie Brock Agora Só agora eu tô a compreender Que o filho do Eddie Brock Provavelmente vai nascer também com Um Venom Porque o pai tem um Venom E quando Você sabe Shekshu O filho praticamente Será uma junção perfeita Do simbiose E Humano E vai nascer com um poder único E ele é quem vai destruir Meu Deus Vai impedir o filho Matar o filho Pra proteger a humanidade Que sacrifício é esse? Porra Tchau gente Ah Não é É carnificina Carnificina Tchau gente Obrigado gozaimasu